Então, vai ser um sorteio onde a gente não vai realmente fazer a tabela dirigida achando que a equipe A ou a equipe B vai ser melhor do que a equipe C ou a equipe D. Então, vai ser sorteio, corre, pode ser que tenha um grupo mais forte. Um grupo da morte, né? A gente fala no grupo da morte e pode ser que caia dividido, um grupo regulado. Então, vai ser sorteio e espero que aquelas mãos santas que vão lá fazer o sorteio possam tirar, fazer dois grupos nivelados. Até porque a gente não conhece algumas equipes e não conhece todas as equipes porque a gente não sabe quem vai vir de reforço de outros municípios e até alguma equipe que a gente possa achar que é uma equipe fraca, intermediária, melhor, e possa surpreender. Nem já aconteceu aí, há dois anos atrás. Uma equipe que muitos não acreditavam, não confiavam e ela chegou à final e não foi campeã por detalhes. Mas foi a melhor, foi a melhor, a melhor, a melhor, viu? A campanha de uma equipe do... Fiz a melhor campanha de todas, melhor do que todas as outras equipes. Então, o futebol é detalhes, o futebol é... tem uma caixinha de surpresa. Por isso que... E eu tenho certeza que esse ano vai ter muita surpresa no campeonato florestano 2015. Então, a última vez, eu venho aqui. Até porque. Até porque.